O Partido Socialista deu continuidade ao roteiro Pouco Espinte Económico, está a fazê-lo já há alguns dias, tentar avaliar aquilo que são as potencialidades da economia regional, onde é que estão os seus pontos fracos, mas também os seus pontos fortes, as suas oportunidades, e obviamente não podíamos deixar de visitar aquilo que é a Zona Franca Industrial. A Zona Franca é que faz parte do Centro Internacional de Negócios da Madeira e é, obviamente, um dos setores relevantes do ponto de vista daquilo que poderia ser, pode ser a evolução futura da Regional Autónoma de Madeira, do ponto de vista económico. Nós achamos que este instrumento de Zona Franca Industrial tem que ser acarinhado pelo Governo Regional, tem que ser potenciado pelo Governo Regional. Consideramos que é determinante que a Zona Franca da Madeira seja efetivamente um design nacional, não apenas regional, mas um design nacional. Já o dissemos várias vezes. Mas para isso é preciso que o Governo Regional se mobilize de forma mais clara e de forma mais competente. Precisamos de apelar ao Governo Regional para olhar para as potencialidades da Zona Franca Industrial, de forma muito clara, de maneira a podermos criar novos setores da atividade económica, diversificar a nossa atividade económica e garantir que se crie emprego, que se crie riqueza. São dois fatores muito importantes no futuro da Regional Autónoma de Madeira. Nós estamos perante uma crise muito severa, uma crise muito difícil e só vamos sair desta crise de forma clara se formos capazes de encontrar instrumentos para criar riqueza e para essa via criar emprego. Ora, este é um dos instrumentos preferenciados. Eu quero lembrar que este é, aliás, o único setor da economia, o Centro de Estação de Negócios da Madeira, diferente antes de 1964. Ou seja, depois de 1964, o único novo setor que a Madeira passou a ter foi o Centro de Estação de Negócios da Madeira, porque já tínhamos o turismo, já tínhamos esses setores económicos e este foi o único que surgiu de forma clara e que devia de ser acarinhado de forma diferente, potenciado de forma diferente. E voltamos a apelar para que o Governo Regional nesta matéria não seja, de facto, um parceiro adormecido e se envolva com competência e com determinação para colocar esta matéria na ordem do dia e para que o país considere, de facto, a zona franca da Madeira e nomeadamente a sua componente industrial, que é uma das componentes mais importantes, como um designo nacional e não apenas como uma questão regional. E para isso depende do Governo Regional. É o Governo Regional que tem que, porque tem essas responsabilidades, que tem que, perante a República, criar as condições necessárias para que esse apoio exista para que essa consolidação do Plano Nacional das características da zona franca da Madeira e nomeadamente da zona franca industrial sejam consolidadas.